Amor Que problema é esse que você tem? Que que é isso? Você não cresceu não criatura? Eu só estou fazendo uma brincadeira com você Que história de brincadeira? Quem disse que eu quero brincar contigo? Fica na tua Nossa o que? A gente querendo concentrar aqui assistindo o filme, prestando atenção E você aqui me atrapalhando Você não tem noção do que faz não? É um tempo todo com infantilidade Olha a tua idade, cresce, amadurece É só com brincadeira chata Não sabe ficar quieta no lugar E fica caladinha, deixa eu assistir meu filme Meu amor O que é que você quer? Ai amor deixa eu fazer uma massagem em você Júlia Eu te imploro não faz isso Você não vê que eu estou trabalhando Meu amor você está estressada Você tem uma massagem Que estressada eu preciso Você trabalha? Você ganha o seu dinheiro? Você sabe de onde vem o dinheiro que sustenta essa casa? Ai amor não fica falando essas coisas Júlia Júlia eu preciso me concentrar Mulher não faz isso comigo Nossa Você não vê o quanto inconveniente você é Você não me deixa ficar quieta no lugar Não me deixa concentrar Não me deixa nem fechar meus cálculos Eu preciso enviar isso para a empresa ainda hoje Eu estou perdendo tempo aqui Tentando disciplinar você Tentando mostrar Não quando a gente está trabalhando É uma coisa séria Tem que ficar focado Não tem ninguém perturbando Ai que chamego Que agonia Mas e o nosso tempo? Nosso tempo para nós Que nosso tempo? Arruma um tempo para tu Se vira sozinha Quem que gosta de ficar? Que coisa de melação por ai mulher Vai lavar a louça Faz um jantar Faz uma comida Opa Você está chorando? Não 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 Caiu um cisco aqui no meu olho Ah tá um cisco É nossa o olho está super vermelho né Então você está precisando de alguma coisa? Uhum Um sorriso Não é Então O que que eu posso te ajudar? Olha Me ajudar Me ajudar Eu acho que Não é muita coisa não A gente pode fazer Como assim? Não é que Não desculpa Desculpa Foi intromissão minha Não devia ter feito isso Desculpa Eu sou casada Eu não sabia disso Eu peço realmente desculpa mesmo Não foi minha intenção Eu sou casada E eu respeito muito meu marido Eu não sabia que você era casada Eu peço desculpa tá? Não que isso Imagina Se tiver mais alguma coisa que eu posso te ajudar Não 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 Fica bem Oi meu amor O que que você quer? Nossa amor É só de você Acabei de chegar do trabalho Tem tanta coisa para poder te contar? Tem? O que que você tem que me contar que me interessa? Nossa meu amor De contar as novidades Contrato Não, não, não Não vem não Não começa não Você não tá vendo que eu tô ocupada aqui no celular? Você não tem nada importante para fazer? Nada de construtivo? Não, só o tom da sua voz já dói aqui no ouvido Já incomoda Nossa amor Mas você sabe aquele contrato que eu tava louca para poder fechar com aquele cliente difícil? Não, não sei que eu não prestei atenção Não me interessa Difícil é você Difícil é viver com você Não tem criatura sã no mundo que aguente isso Você não entendeu? Olha, você só me trata mal e eu tô cansando Eu já tô cansada E eu te trato mal? Você que é uma pessoa sem sal Sem graça Você não vê isso não? Chega Chega Aproveita que chega Eu tô cansada Tá cansada? E eu vou embora dessa casa Eu vou embora Faz um jantarzinho Não, não vou fazer jantar nenhum Pra mim comer Não vou fazer jantar nenhum Eu vou embora dessa casa Não, passa pra você Eu tô cansada de ser humilhada por você Mas eu nunca te humilhar E vou até aqui, Júlia Vai preparar comigo Eu não vou preparar nada Se você quiser, você prepara Já, já passa Falei que eu tô cansada E que eu vou embora hoje dessa casa Eu não fico aqui mais Que palhaçada Palhaçada é o que você tá fazendo comigo Que papelão, Júlia Eu chego perto de você Você só me humilha Só me maltrata Você acha que eu vou aguentar isso até quando? Eu quero que você caia dorinha no chão Agora se algum dia eu fiz isso Mas você é muito cínico mesmo Ó, eu cansei Eu tô indo embora Tira! Que marmota é essa? Tu não tem nem pra onde ir Volta e para de graça, criatura Fala pizza que eu vou cair nisso E ele lá pensando que ninguém vai me querer Tudo certo? Tudo certo! Tchau!